Oi gente, boa tarde, sou Samuel Sanches, estamos aqui ao vivo da cidade do rock, hoje a gente está premiando aqui nosso melhor vendedor, Fernando, vendedor solar, fechou uma usina solar, muito legal isso, a gente está premiando as pessoas que trabalham com a gente, é o reconhecimento pelo trabalho, eu gostaria de agradecer vocês que seguem nosso canal, a gente está aqui na cidade do rock hoje, nós estamos em promoção, não sei se vocês estão ouvindo a gente, está tendo barulho atrás do som ali, aqui é a cidade do rock, a gente está ao vivo aqui do Rio de Janeiro e daqui a pouquinho vai começar alguns shows, Scorpions, Iron Maiden, eu gostaria que vocês curtissem nosso canal, ative o sininho para receber nossas notificações, se você estiver ouvindo muito bem, isso dá um toque para mim, gente, pode comentar, tá? Promoções aí no site, mais uma vez, eu vim falar só, esse prêmio que a gente fez, nós fizemos aqui na Cine Shop Solar, na Solaris, o Fernando, nosso melhor vendedor, está aqui, dá um tchauzinho aí, O Fernando é o responsável pela usina, por usinas solares e empresas, então, esse é o prêmio dele, nós viemos aqui no Rock in Rio, curtir o show do Iron Maiden, quero agradecer o pessoal da P-Systems, da Roy Myers, que proporcionou esse presente para a gente, E você que está assistindo aí agora o nosso canal, curta nosso vídeo, ative o sininho, siga o nosso canal, porque a gente sempre posta novidade, e tem sempre promoção, sempre novidades, ó, toda loja em três vezes sem juros, nós já estamos preparando para Black Friday em novembro, então tem muita coisa acontecendo, então a gente está aqui direto do Rock in Rio, eu quero mandar um beijo a todos, fiz uma transmissãozinha rápida ao vivo aí para vocês, Muito obrigado por seguir o nosso canal, continuem compartilhando, comentando, tirando suas dúvidas, nossa equipe está trabalhando na Cine Shop Solar hoje, pode ligar no telefone que está no site, você pode mandar e-mail, acessar o chat, o pessoal está lá para te atender, eu e o Fernando estamos aqui no Rock in Rio, em Rio de Janeiro, curtindo um solzinho, né Fernando? Beleza gente, Cine Shop Solar no Rock in Rio, valeu, um beijo a todos, muito obrigado, valeu gente, curta nosso canal, compartilha, a gente vai assistir o show do Iron Maiden daqui a pouco, vai passar ao vivo no Multishow, muito obrigado a todos, valeu, encerrando, ó, transmissão ao vivo, hein, primeira vez que eu faço uma transmissão ao vivo aqui, valeu gente, tchau, tchau!